Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Corujo do Carvalho E peço a vocês que se gostarem do conteúdo, por favor, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo E, é claro, podem ficar à vontade nessa sala dos comentários, como sempre Muito obrigado a todos vocês pelo apoio, é claro E no vídeo de hoje eu quero falar sobre esse mito que tomou conta da androsfera, que é a cultura do casualzão, né? Eu acho hilário isso aí porque eu vejo muitos caras tentando pagar de solteirão convicto Quando, na verdade, não é bem assim Porque, veja bem o que acontece Beleza, a cultura do casual, ela é a maior herança da liberação sexual, certo? Maior até que o mãe-solteirismo, maior até do que o aumento de DSTs a nível, assim, de super doença resistente a antibióticos, tá ligado? A cultura do papum é simplesmente a maior herança da liberação sexual, ponto final E a gente já estudou um pouco essa liberação sexual na década de 60, né? Se vocês não se ligaram ainda do que se trata, recomendo a vocês o livro Libido Dominante, do Michael Jones E o Sexo Privilegiado, de Martin Van Kravud E até hoje se discute as consequências dessa liberação, dessa revolução, alguns chamariam até mesmo de libertinagem Mas a grande verdade é que debate nenhum vai mudar as coisas, tá ligado? Foi uma questão de praxeologia simples, foi uma questão de estímulos e recompensas Se você entende a situação do mundo na década de 60 e 70, você entende que tinha que ser assim, tá ligado? Seria estranho se não fosse assim por conta, simplesmente, das opções existentes no ambiente O mundo já vinha se construindo pra isso desde a primeira revolução industrial, desde a urbanização Desde o êxodo rural, tá ligado? As cidades, elas meio que chamam, elas clamam pra isso Como vários criadores de conteúdo já falaram Cara, as cidades, elas são nada além de um cardápio de homens, né? Pra relacionamentos Porque ao longo da história humana, era muito difícil a capacidade de escolher um parceiro, vamos pôr assim Antes do êxodo rural, em maioria, vivia-se no campo, vivia-se em pequenos feudos familiares E meio que já ficava claro, desde a infância, com quem você ia se relacionar, tá ligado? Não tinha muita opção A grande maioria das pessoas viviam em fazendinhas E claro, nos centros urbanos, né? Que haviam desde, pô, primeira cidade do mundo, Euráque, se não me engano, né? Lá há 6 mil anos atrás Então tinha cidades, sim Mas elas eram muito espaçadas, muito raras Mas o que acontecia lá era realmente o que chamamos de promiscuidade, tá? Cidades que caíram, inclusive, por conta da fornicação que havia lá, né? Como, por exemplo, Constantinopla, cara Constantinopla caiu justamente porque os romanos não tinham cidadão suficiente Pra parar os otomanos Simples assim É claro que a história é um pouco mais complexa Mas a verdade é que as mulheres não estavam tendo mais filhos, entendeu? A taxa de natalidade de Roma já estava caindo há um tempo Isso parece que é uma tendência de centros urbanos que estão muito desenvolvidos, né? É como a gente está vendo agora no mundo um inverno demográfico, né? No Brasil e no mundo E aí cabe até um vídeo a respeito disso mais à frente Mas, enfim, isso é tendência, tá? É tendência que centros urbanos, quando eles começam a atingir um certo nível de prosperidade econômica E aí ele chega numa cultura mais liberal E tenda a uma liberação, libertação, libertinagem, revolução sexuais aí Isso não é comum no mundo moderno, tá? A gente pode estudar isso na Grécia Antiga também, com proto-feminismo A gente pode estudar isso no Egito, no governo de Cleópatra A gente pode estudar isso em Roma, mais à frente E pra isso, vou recomendar o documentário do Kodama, né? Indulgência patológica e amor cortês Onde ele fala sobre o tribunal do amor e a tomada, assim, do genocentrismo no mundo, tá? Basicamente as raízes disso Vou deixar isso aqui na descrição e no comentário fixado, claro Tá no canal do Yannick Irigá, ele repostou, inclusive Então, assim, é claro Eu não vou dizer que a liberação sexual foi ruim necessariamente para os homens de nada do gênero Mas uma coisa que é fato é que nessas condições Por determinações naturais de que os homens são mais competidores Veem o outro como concorrência Tomam a iniciativa, muito geralmente Têm uma libido maior E as mulheres são mais seletivas e tal O óbvio foi que as mulheres tivessem muito mais opções que os homens, certo? Então, assim, tá aí o ponto principal do que eu quero dizer Quando o cara, ele acha que tá praticando leitada e ghost Na verdade, é ele que tá sofrendo essa prática Porque, vamos lá Suponha que você é como 80% ou 90% dos homens Um cara normal É claro, existem exceções do ultra-shed, Tandercock O cara destacadão, o cara rico, o cara não sei o que Mas esses são exceções E exceções só confirmam uma regra Vamos falar de regra Tu é o cara normal, irmão Tu vai baixar Tinder, Badu, caramba Tu vai ficar azarando as gurias do teu trabalho Da tua faculdade Tu é aquele cara que atira pra todos os lados E é meio inconsequente quanto a isso Se você tiver muita sorte Tu vai estar desenrolando com as 3 a 5 gurias Obviamente elas vão ser do seu nível social E do seu nível de aparência ou abaixo Se você tá desenrolando com 3 a 5 Quantos você acha que estão desenrolando com ela, tá ligado? É uma matemática básica A gente multiplica aí por uns 3 ou 4, talvez 5, entendeu? De 20 a 25 homens É uma rápida passada no Instagram A gente vê como é que funciona realmente a sede masculina, né? Na verdade não chega nem a ser sede É assim, humilhação mesmo É falta de dignidade É falta de respeito próprio Como mostra o Kodama no seu documentário Indulgência Patológica e Amor Cortês Meio que se tornou assim Um símbolo de virtude A humilhação masculina em relação ao feminino, entendeu? A subserviência E o cara dizer É, eu sou ávido Eu não consigo me controlar Cara, é gostoso demais E não sei o que Isso é uma questão cultural normalizada Que antes era tratado como deselegante E na verdade até grotesco E agora simplesmente algo a se orgulhar, entendeu? E a gente sabe muito bem Que esse tipo de comportamento Não é nada sedutor Convenhamos, né? Eu sei que essa palavra sedução virou meme Mas o que eu quero dizer É que não é nada atraente Então assim Você veja que essa é uma cultura Meio que cheat-teste, tá ligado? Pra separar os caras Que vão beber dessa fonte Se comportar assim E jogar eles pra escanteio mesmo Então esses caras Que ficam na internet Chamando de incel E dizendo que você nunca tocou no peitinho e tal São os caras ávidos Que no fim das contas Não tão melhores que ninguém Cara, são os famosos NPCs Que eu disse no vídeo anterior, tá ligado? O cara ele começa a repetir aí Essas determinações culturais E não consegue notar Que isso é ruim Pra própria individualidade dele Que ele se comportar assim Vai diminuir os prospectos e atração Ele vê os outros fazendo Ele acha legal Ele acha que isso é algum tipo de Sinalização de virtude, né? Ou demonstração de valor, sei lá Isso entra também Nessa pseudo-comemoração aí Do solteirismo convicto Onde os caras acham Muitas vezes Que eles estão arrasando Corações, tá ligado? Ou eles estão frustrando As mulheres As quais eles se relacionam Porque eles não estão Assumindo O relacionamento sério E acham que elas Queriam isso, né? E aí eles estão Desapontando elas Não, cara Se você observar os censos Se você observar O comportamento feminino em geral Vocês vão ver que elas são As que menos querem relacionamento sério Vocês vão ver que a degradação Dos relacionamentos sérios É algo de iniciativa feminina É só vocês verem as pautas É só vocês verem as leis Inclusive aquele documentário Do Brasil para Lerdos Sobre Maria da Penha Foi bem bacana, né? A lei Mariana Ferrer São ambas as leis Pautadas em falsas acusações Ambas as que deram nome As leis São falsas acusadoras julgadas E tipo, isso é documental Isso é fatídico Não tem argumento A respeito disso Então vejam que Não há nenhum motivo Para a comemoração Do soterismo convicto Como a gente tem aqui Na nossa comunidade, né? Por parte dos homens, é claro É simplesmente Uma autopiedade, tá ligado? Uma tentativa dos caras Realmente de criarem Algum tipo de relevância Para si mesmos Como se eles estivessem Sob controle Não Após a liberação sexual Os homens perderam Completamente O controle dos relacionamentos Esse foi o plano Eles agora Nesse sistema Eles agora São como fregueses De uma empresa Que estão lutando Com outras fregueses Numa concorrência Extremamente acirrada Por um produto Arriscado Caro E que a própria empresa Escolhe arbitrariamente Quem vai levar o produto Nessa analogia É basicamente isso E só existe basicamente Um sindicato, tá ligado? Isso nos leva A perceber Que no fim das contas O cara enorme Que ele é extremamente ávido E está atirando Para todos os lados Ele vai ter no máximo Umas três a cinco gurias Que ele vai estar Desenrolando aí Em diferentes plataformas Diferentes métodos Diferentes Círculos sociais Uma que ele conheceu Em algum lugar Uma da faculdade Uma do trabalho Uma amiga de amigo Uma do Tinder Sei lá Isso para um cara Que atira para todos Os lados mesmo, tá? E aí Entra naquele mesmo Efeito das opções, né? O cara Ele só tem cinco opções As moças As quais ele está Se relacionando Ou conversando Tem mais de vinte Com certeza Se o cara Perder o contato Com uma daquelas Cinco, irmão Ele perde Vinte por cento Das suas opções Se alguma Daquelas moças Perder contato Com aquele cara Ela vai perder Cinco por cento Só Então você vê Que por conta Também da avidez Da libido Do homem E etc Também tem pressões Sociais envolvidas O cara Ele quer estar nativa O cara Ele não quer Sentir que está Perdendo tempo Ou não está Pegando ninguém Ele sente Que o valor Dele depende disso Tem toda essa Questão genocêntrica Aí Então o cara Ele vai fazer Muito mais Para não perder Aquele contato Do que a contraparte E aí já sabe, né? O cara muitas vezes Entra numa espiral De escravidão Onde a gente consegue Perceber facilmente Dentro e fora Da nossa comunidade E aí Começa a pagação De tributo Tá ligado? Começa a adoração Começa o genoteísmo Como eu gosto de chamar E isso vai normalizando Cada vez mais Um comportamento Servil Que se for Para relacionamentos Mais sérios E a gente vai ver Que é sempre Aquele marido Que tem medo Da opinião Da esposa Ele está sempre Pedindo permissão Porque ele tem medo De perder Ou mesmo Dentro de relacionamentos Mais sérios Como namoro Vai ser o cara Que ele Foi domado Pelos próprios desejos Entendeu? Às vezes ele se apega De tal forma Que tipo Ele sabe muito bem Que assim que ele terminar O relacionamento Ela vai para a pista E na pista Ninguém é de ninguém E aí ele Não vão tocar Na minha honrada Vão tocar Na minha honrada E ele começa A perder O controle Sobre Si mesmo E cara As mulheres E fica até Como um elogio Aqui Elas sabem Muito bem Quando isso acontece Porque de fato Você O homem Nessas situações Ele está jogando O jogo No domínio delas Elas sabem Muito bem Quando o homem Está nesse nível E sabem também Como tirar A melhor negociação Disso aí Os homens Deveriam desenvolver Esse tipo de sagacidade Essa astúcia Mas infelizmente Não é da natureza deles É simples assim Não é o domínio deles Esse jogo E é por isso que eu digo A única maneira De não perder Esse jogo É não jogando Não tem jeito Você sempre vai perder Todo o sexo transacional Como já disse o Raccoon Em seu vídeo Vou deixar esse vídeo Aqui no comentário fixado Também Você sempre vai pagar Alguma coisa Algum tributo Não tem jeito A única diferença Para os caras Que dizem Ah mas o Shed Não paga nada Com esse argumento de exceção Eles mesmos confirmam Que os Sheds destacados Ou seja lá O que for São assim 5 a 10% dos homens No máximo A depender da regionalidade Mas a única diferença É que esses caras Estão pagando menos Eles estão pagando mais barato Porque na verdade Como mostrou o Raccoon O pagamento do cara É a própria beleza Ou é a projeção social Que ele vai dar para ela Tipo Olha só esse gato Que eu estou pegando Olha só esse cara Que é destacado É subcelebridade Então isso já é um pagamento Só que o homem Ele não tira a alavancagem disso Porque ele não está perdendo Nada necessariamente Com isso Não dá para Tipo Tirar a beleza dele Como uma forma de pagamento De fato Ou tirar o status social dele Às vezes o cara Não trata nem como forma De pagamento Dinheiro em si Porque o homem Ele tem meio que Essa natureza De ser provedor E protetor E meio que O dinheiro que eu faço É justamente para isso mesmo Tá ligado Então meio que é natural Agora você veja Que por parte das mulheres Isso é novamente um elogio Porque é uma autoconsciência Até maior Elas vão querer saber O que você tem a oferecer Para receber A projeção social Que ela tem Tipo Tu vai numa subcelebridade De Instagram Tu vai numa guria Que é muito bonita Ela vai falar Beleza Você sabe que eu tenho isso aqui Eu tenho beleza Eu tenho projeção social E tal O que você tem a oferecer Em troca disso Ela trata tudo isso Como pagamento Tá ligado Como se realmente Ela fosse oferecer Isso para você Mesmo que ela não esteja perdendo Mesmo que não dê Para tirar beleza Mesmo que não dê Para tirar projeção social Mesmo que ela não perca isso Ela sabe que você Vai estar ganhando com isso Sabe E aí por negociação mínima Ela vai querer Beleza O que é que você vai me dar em troca O homem Ele não cobra necessariamente Algo em troca Tipo A própria companhia Já é o que satisfaz ele Então Fica aí A consciência Para vocês saberem Como é que funciona De fato As relações íntimas de gênero E isso É só um pequeno exemplo A raiz aqui das coisas É realmente o excesso de opções Os centros urbanos Condensados como são Várias pessoas morando Próximas umas às outras Na verdade Milhares Centenas de milhares Ou mesmo milhões De pessoas ali juntas Nem também a questão da tecnologia Instagram Tinder Blá 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 Aí tornou Literalmente A escolha de homens Um cardápio As próprias pesquisas Que o Tinder Mostram Dizem que os homens Dão várias vezes Mais swipe Para a direita Do que as mulheres É tipo assim Os caras estão dando Suave para a direita Para 90% Das mulheres Às vezes 80% Se for um caso Mais moderado E as mulheres Estão fazendo o contrário É só 10% 20% Daí assim A gente sabe Casual Para o homem médio É caro É arriscado Tem um monte De empecilhos Tem um monte De barreiras E aí o cara sabe Muito bem Que estar na pista É extremamente Ardo Para ele É um fardo Da performance Ferrado É competição É risco E aí o que o cara Pensa Vou tentar fisgar Uma aqui Para relacionamento sério E é aí Que o cara morre É aí que o cara morre Não tem aquele ditado Peixe morre pela boca Pois é O homem sabe muito bem Por onde morre E é aí que o cara Se ferra Porque ele não consegue Se ligar Que está tudo Enraizado ali No maldito excesso De opções Ele não tem tantas opções Quanto a parceira dele E no momento Que aquele relacionamento Acabar Ele vai Ela tem muito mais Estímulos e recompensas Para te esquecer Mais rápido Sem falar Que por questões Até biológicas E instintivas O papel do homem Sempre foi de provedor E protetor Ele vai investir Dentro do relacionamento Mais Ele vai querer Investir mais E obviamente Para prover E proteger alguém Você tem que se apegar A essa pessoa Porque convenhamos Você tem que ter Um nível de apego emocional Para querer proteger Algo ou alguém Para dar o seu dinheiro Até mesmo A sua integridade física Em prol de algo Ou alguém Então o homem Ele naturalmente Se apega mais Aí tem várias Outras questões Socioculturais Como o marianismo Como a questão Da educação Exclusivamente feminina Até sei lá A fase adulta Do cara Onde ele vai estar Sempre buscando Validação de mulheres Na vida dele Primeiro da mãe Quando ele é jovem Aí isso sempre foi natural Aí o pai fazia O ritual de passagem Para meio que desmamar O cara disso Só que o pai dele Não manja disso Porque ele também Não sofreu o ritual de passagem Isso se o pai Não for ausente Aí o cara vai para a escola A escola Até o ensino médio É só professora Você começa a ver Professor mais na faculdade Isso se o cara For para a faculdade Aí dali Chega na adolescência O cara já está Procurando uma namoradinha Tipo, ele não conhece Em nenhum momento Da vida dele A busca de validação Por um homem Entendeu? Pelo masculino Ele não conhece Nenhum ritual de passagem Ele não conhece Nenhuma outra realidade Se não A de buscar A validação do feminino E aí o cara Entra num relacionamento Ele está pronto Pronto para o abate ali E aí ele vai começar A ouvir isso Nas músicas também Ele vai começar A ver isso nos filmes Ele vai começar A ver as pessoas Tratando isso como normal Então o cara Ele vai tipo Naquele filme Banana mecânica Botam um abridor De olhos nele Assim Para evitar Que ele pisca E ficam pingando Colírio E fazendo ele assistir Tudo isso E é claro Que isso vai entrojetar Na cabeça do cara Apagando completamente A neuroplasticidade Do maluco Sem botão de retorno Então a gente pode perceber Que meio que A tendência dos homens No Brasil E no mundo É tipo Fornicar o máximo Que ele puder Participar da promiscuidade O máximo que ele puder Durante a sua juventude E aí conforme Ele vai ficando Mais velho Conforme ele vai vendo Que os prospectos Dele estão acabando Conforme ele vai vendo Que ele está perdendo A mãe Conforme ele vai vendo Que está ficando difícil Está ficando chato Ele já não tem mais A mesma energia Enfim Um monte de coisa Ele vai querendo namorar E isso pelo que eu estou vendo Está acontecendo cada vez mais cedo É aquele ditado Os homens estão prontos Para relacionamento sério No momento em que As mulheres menos querem Que o cara hoje Jovem Ele está doido Atrás de uma namorada E tal Só que nessa mesma faixa etária As mulheres não estão querendo Nada sério E aí sobra para ele o que? Fica aquela concorrência Tem pouco opção Um monte de cara Querendo a mesma coisa O que eu faço? Quando o cara chega Na fase adulta Lá para os 30 35 40 45 anos A testosterona dele Deu uma baixada Natural E aí a libido dele Fica um pouco mais tranquila O córtex pré-frontal Já formou Que é a parte responsável Pelo pensamento lógico Projeção futura Autocontrole E tal Que só forma ali Ao redor dos 25 E tal Então ele vai ter Um pouco mais de autocontrole Isso não significa Que o cara vai estar Muito melhor não Porque a gente pode ver Um monte de cara aí Velho Com 30, 35 40, 45 anos Fazendo praticamente As mesmas besteiras Por muita determinação social também Essa celebração da juventude Da inconsequência adolescente O cara ele vai tendo Uma crise de meia-idade Começa a desenvolver Síndrome de Peter Pan E sei lá Então tem muito marmanjo aí Com a cara barbada Que tá querendo agir Que nem adolescente Isso não é exclusivo Dos homens não Tá Mas é comum Que nessa idade As coisas ficam Um pouco mais controláveis Não necessariamente Vão ser controladas Mas ficam mais controláveis Até porque o cara Já tem uma bagagem Ele já se ligou Como é que acontece As paradas mesmo Ele já teve experiência E tal É só você ver Até criadores de conteúdo Caindo nessa mesma falácia Que eu vou até falar No próximo vídeo Que vai ser o mito Desmistificando o volcelismo Onde assim O Tranks do Futuro E Epifania diziam Ah, eu planejo me tornar volcel Mas depois dos 30, 35 Tipo O cara tá empurrando com a barriga Pra quando a testosterona dele baixar E ficar mais fácil Mas voltando aqui Pra concluir o vídeo Essa questão de opção A raiz de todos os problemas De relacionamentos Entre gêneros em geral É a disparidade De opções disponíveis Os homens têm muito menos As mulheres têm muito mais Ponto E elas obviamente Por conta disso Por uma questão mercadológica Vão estar À frente dos homens Quanto a isso Tá com mais poder de barganha Com mais uma cacetada de coisa Só que assim Isso é completamente Já adianto a vocês É completamente Irredutível Não tem como resolver Esse problema Porque é uma questão De liberdade Do indivíduo Os homens querem Eles têm liberdade Pra fazer parte Do leque de opções Das mulheres Então assim Muito se confundiu Os caras A respeito Daquele boom Que teve Dos homens seguindo O próprio caminho Onde os caras Achavam que Muitos deles Achavam que Eles iam resolver Os problemas Dos relacionamentos E tipo Trazer as mulheres De volta pra eles Simplesmente Dando um gelo Momentâneo E cruzando os braços Vamos diminuir A concorrência E agora Elas vão sentir A nossa falta Nossa Falharam miseravelmente Os que pensavam assim Tanto que teve Até aquele meme Dos Migtin Que ficava botando O Migtau No nome Da conta do Youtube Tá ligado Aí teve aquele Antônio Migtau Que foi lá Betapa Saiu E aí meio que Virou meme O cara Saiu Você é linda Não sei o que Mande né Saiu de matar Adotou Guru E pá Então você vê Que era um monte De moleques Tem muita coisa Na cabeça Achando que iam Conseguir Algum tipo De renegociação Foi uma derrota Humilhante Pra esses caras Humilhante Absolutamente humilhante E foi basicamente Isso que concretizou A previsão A profecia De que a sigla Ia virar Merda E virou Um monte de cara Revanchista Um monte de cara Achando que ia Conseguir resolver O problema E na teoria Eles estavam certos Só que eles não viram Que eles não iam Conseguir angariar Gente pra isso Tipo se Vários homens Se juntassem E fizessem isso De fato Resolveria o problema Se vários homens Começassem a aplicar O minimalismo Começassem a Entrar em voo céu E tudo mais Meu irmão As mulheres O estado As empresas Iam cair de joelhos Perante a eles Mas isso vai acontecer Convenhamos Foi o que eu falei Naquele vídeo Como os homens Perderam seu valor social Os homens Precisam mais Do sistema E mais das mulheres Do que as mulheres Precisam deles Ou pelo menos É aquele ditado Os homens Eles desejam mais As mulheres Do que elas Precisam deles Então cai meio Naquela coisa Assuntzu Domine os seus desejos Domine a si mesmo E você domina O seu arredor E é como eu disse Não dá para ficar Panfletando para os caras Esse tipo de coisa Que tipo de recompensa Você vai dar a eles Por seguir o seu próprio caminho Vai chegar para o cara E vai falar Olha, você conhece Aqui a iniciativa Homens que seguem O seu próprio caminho Veja só Você vai ganhar Paz de espírito Vai economizar muito dinheiro Você vai acabar Boicotando o mercado Genocêntrico Mais um monte de coisa Mas aí você vai perder Participação Na promiscuidade Você muito provavelmente Vai diminuir O seu círculo social Pô, não dá para convencer Os caras É a mesma coisa Do tradicional conservadorismo Tá ligado Os caras eles tentam Trazer os caras Para o tradicional conservadorismo Mas eles não conseguem perceber Que nenhum dos tradicons Consegue dar uma recompensa Ao homem O que é que o tradicom quer? Ele quer uma honrada Para fazer família Entendeu? Ele quer uma esposa Ele não necessariamente Quer filhos Os filhos são subprodutos Da esposa Do casamento A gente sabe muito bem Só que o tradicional conservador Ele vai ficar nesse papo De procura e acerta Procura e acerta Procura e acerta Tá, mas e o maluco Vai chegar assim e falar Mas que garantia eu tenho De que eu vou encontrar A mulher certa, pô? Então, veja Que o tradicional conservadorismo Ele tem mais esse caráter De recrutamento, né? Eles querem recrutar mais homens Porque eles sabem Que precisam de número Eles sabem que a união Faz a força Eles têm ativismo Eles têm propósito político Eles querem mudar as leis Eles querem mudar a cultura Eles querem mudar tudo isso E eles precisam de gente para isso Eles precisam chamar homens para isso E como é que se chama homem? Como é que se motiva homem? Qual foi ao longo da história Tudo que motivou o homem A fazer alguma coisa? A inventar? A criar guerras? A mover o mundo? A construir tudo? A mudar a natureza? Mulher Simples assim, tá? É só você ver Nas grandes guerras Como é que era usado A imagem feminina Para motivar os caras A simplesmente dar a vida Por um monte de velho rico Que iniciou a guerra Então eles sabiam que esses homens Estavam com a libido no alto Estavam cheios de vontade De se provar E eles precisariam Eles entendiam Que para ter as mulheres Que eles queriam Eles precisariam ter Algum nível de status social E o homem jovem Não tem problema com isso É por isso que ele está Extremamente ávido Por se provar Provar alguma coisa A alguém Ou a si mesmo É por isso que jovem Adolescente homem Principalmente faz muita besteira Ele tem esse senso inadequado De que ele sabe de tudo Ele tem certeza de muita coisa Ele é prepotente Para caramba E ele sabe exatamente Como resolver os problemas do mundo Tu vê Um monte de jovem aí No Twitter Não sei o que Que mal controla a própria vida Que mal organiza o próprio quarto Mas ele sabe exatamente Como resolver o problema Do Brasil e do mundo Então isso é comum Da adolescência Tanto masculina Quanto feminina Masculina é ainda mais Problemática quanto a isso E aí usava-se os jovens Para esse tipo de coisa Vão lá lutar na guerra Que eu iniciei Usando o que? Imagem feminina Para motivar os caras Inclusive uma coisa Muito mostrada naquele filme Que é um dos melhores Que eu assisti recentemente Eu até chorei no final Irmão de Tantocante Que é Eu um marmanjo De mais de 30 anos Chorei naquele final Não tenho vergonha nenhuma De admitir O filme é bom mesmo Naquele nada de novo No front Vou até fazer um vídeo Sobre ele Mostra exatamente Como a imagem feminina E a mentalidade dos homens Ao redor do genocentrismo Motiva eles Através de Obviamente Oportunismos A simplesmente Sacrificarem a própria vida Por nada Nada Então assim É Pô Acabei saindo pela tangente No final desse vídeo aqui Mas enfim É isso É basicamente O que eu tenho a dizer Senhores Muito obrigado a todos Que acompanharam até aqui Vejo vocês no próximo vídeo Lembre-se de ter sabedoria e consciência Sempre aqui ao Corujo Até mais